Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Vida da Roça, tá meus amigos? Hoje nós fizemos a nossa terceira colheita do pepino, tá? E como você percebe, ainda tem bastante fruta ainda, tá meus amigos? Estes assim meus amigues ainda vão crescer, né? Aí meus amigos Nós vamos estar mostrando para vocês ali a colheita, tá? Já peço para vocês, quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal Deixa seu joinha, tá? E tá aí meus amigos Muito pepino, tá? Eu achei, achava que nós não íamos tirar aí nem 12 caixas hoje Porque nós já fizemos a colheita no domingo, né? Mas por incrível que pareça, ultrapassou, né? Ultrapassou a expectativa nossa E também eu vou mostrar para vocês as melancias já estão todas vingando, tá meus amigos? As melancias já estão vingando aí, meus amigos Olha aí, olha como você percebe Daqui uns dias nós estamos fazendo a colheita também da melancia, né? Como eu falei no vídeo anterior A melancia é É 75 a 80 dias, tá? A melancia Ela já está toda vingando para aí, meus amigos Graças a Deus E o pepino é isso aí, meus amigos, ó Muito pepino Sem contar, meus amigos Que a primeira colheita Nós já tiremos já o que nós É... Investimos Aí já vamos fazendo a terceira colheita Já só é lucro já E bastante pepino, meus amigos Como você percebe, ó Pepino para tudo que é lado ainda Se você ver que o pepino compensa Se tem saída aí, se tem venda Pode investir no pepino Porque o investimento é baixo E o resultado é grande Ó, meus amigos As caixas aqui, ó Já encheram todas já, né, meus amigos E ainda sobrou estanto aí, ó, meus amigos Você perceber como é muito pepino, né? Você olha assim Ó, Daniel, mas é muito pouco É pouco, meus amigos Mas aí acontece que esse pouco aqui É meu mesmo próprio, né? Eu não ando filmando nada dos outros Assim, não adianta você andar filmando Mil, duas mil caixas de tomate De pepino, de pimentão dos outros Porque não é seu Aqui pelo menos é meu Aqui é meu, meus amigos Aqui, graças a Deus E o preço está bom Está bacana o preço aqui na nossa região Já deixa o joinha para todo mundo aí Viu? Para nós E tchau, tchau Até o próximo vídeo